Realidade pessoal. Texto original em inglês escrito por Eduard Yacht, tradução nossa. O homem interior pode fazer, ver, ouvir e ser o que quiser, ou o que você quiser. Como podemos fazer isso? É crucial que, ao meditar, você pare de pensar no mundo exterior. Você se livra dessa realidade 3D. Você então sente que seu mundo interior é a sua realidade. Sua própria realidade pessoal, onde você pode fazer, ter e ser o que quiser. Que você pode fazer as pessoas dizerem o que você quer. Você pode ser destemido se quiser. Você pode fazer com que as pessoas lhe deem coisas, se quiser. Você pode estar nos lugares onde quer estar, se quiser. Você pode ter pessoas elogiando você. Você pode ter os itens que quiser. Não estamos tentando fazer algo acontecer ou esperar que se manifeste, livre-se desses sentimentos. Eles não farão nada além de bloquear os maravilhosos sentimentos e experiências que você deseja ter dentro de si. Esta é a sua própria realidade pessoal. Agora, aqui é onde entra a porcaria da mente, desculpe minha linguagem. Você já faz isso. Leia isso novamente. Você já colocou palavras na boca das pessoas. Você já faz as pessoas te punirem. Você já tem um mundo te machucando e te negando. Você já ouviu mais notícias. Você já cria situações de medo. Você já faz isso. Você está criando seu próprio pesadelo pessoal. Não há vergonha. Por que quem você vai envergonhar? Você mesmo. Por quê? Para quê? Usando sua mente de uma maneira que você não queria usá-la. Envergonhar-se também não é não usar sua mente como você quer usá-la. Então você não usa sua mente do jeito que você quer. E então você se envergonha que também não está usando sua mente do jeito que você quer para o que? O que conseguimos com a vergonha? Quem se importa? Pare de culpar e comece a criar o sonho que você deseja. Então nós já fazemos isso em nossas mentes. Essa é a porcaria da mente. Por que você pensa que estou lhe dizendo algo novo? E em certo sentido estou. Mas na verdade estou apenas lhe dizendo para redirecionar sua mente para um caminho que você deseja seguir. É isso. Por que você já está fazendo as pessoas fazerem isso e aquilo? E você já está se sentindo atrás de autoconceitos. Você pode não gostar do que está fazendo dentro de de si mesmo, mas sendo o criador de tudo isso, pode facilmente mudar isso. Quando você lê meus escritos e sente aquela sensação de epifania, de que isso está fazendo sentido, entenda que é você simplesmente despertando para o fato de que pode fazer o que deseja em sua mente. Mas você já tem essa liberdade, sempre a teve. Você e eu simplesmente usamos mal Neville e também gastou mal sua energia. Todos nós fazemos isso imaginando coisas desagradáveis sobre os outros e sobre nós mesmos. Agora quando você meditar, entenda que você não está fazendo nada diferente, mas simplesmente direcionando a mente para onde você quer ir. Não há como imaginar se você está fazendo certo ou se vai dar certo. Você já faz isso, literalmente todos os dias. Portanto, não estou lhe dizendo para fazer algo diferente, estou apenas agarrando seus ombros, girando e mostrando que você também pode imaginar essa coisa maravilhosa aqui. Que você não precisa ficar nessa rotina que está criando. Aquele que cria o mal, cria o bem, a felicidade e a aflição, a luz e as trevas. Quem mata é quem vivifica. E quem fere é quem cura e não há outro Deus. Se você realmente acredita que você é aquele de quem se fala aqui, que é você quem cria o mal, o bem, o bem e a desgraça, que ninguém pode livrar de sua mão, então você está livre. Você nunca mais acreditará em outro, mas saiba que sua vida é autocriada. Que você cria as tempestades, assim como a paz e a calmaria. Você não mais acreditará que ele, ela ou eles fizeram isso, pois você os reconhecerá como reflexos que espelham a tempestade ou a paz e calma dentro de você. Neville. Como faço para parar de culpar o outro pelo que está acontecendo dentro de mim? A única maneira de você parar de culpar e começar a resolver é quando finalmente fizer o que quer em sua mente. Quando em vez de ouvir uma má notícia de alguém em sua mente, você a faz dizer algo maravilhoso. Uma vez que você cria essa realidade pessoal onde tudo parece ir bem, você verá que não há ninguém para culpar pelo que você estava imaginando anteriormente. Você verá que o medo não existe fora de você, mas dentro de você e você é o criador dele. Esta é a boa notícia, que o medo é criado por você. Assumindo toda a responsabilidade pelo que acontece dentro de nós, podemos então usar esse poder para mudar o que queremos dentro de nós. Aquilo que você pensa com sentimento, aquilo que você acredita, a crença é um sentimento, ser verdade e aquilo que você imagina ser ou ter é a causa de tudo em seu mundo pessoal, realidade interna pessoal. Você pode acreditar que existe alguma outra causa, você pode culpar os outros por seus problemas, você pode acreditar que os eventos foram forjados pelo destino ou acaso, mas se você for objetivo e observar suas próprias crenças e padrões de pensamento, verá que seu mundo reflete com precisão tudo o que você acredita, sente ser verdade sobre você e os outros. Não há ninguém e nada para mudar, mas as ideias a partir das quais você pensa, ó que sentimos, pensamos de. Pensamos a partir de ideias que consentimos como verdadeiras e imaginamos situações que correspondem às nossas crenças, se temos medo, pensamos, a partir do medo. A consciência é a única realidade. É o princípio criativo que traz a sua experiência a duplicata exata ou o reflexo daquilo que você imagina ser verdade. O mundo em que vivemos espelha tudo o que acreditamos e imaginamos ser verdade, seja bom, ruim ou indiferente. Quanto mais cedo o homem se livrar da crença em uma segunda causa, mais cedo ele perceberá que nada lhe acontece, exceto o que se origina em sua própria consciência. Neville. Então, esta noite, ouça alguém dizer algo adorável para você. Ouça algumas boas notícias para outra pessoa. Dê a si mesmo o item que você queria. Dê amor a alguém. Veja a beleza que você quer ver. Sinta o que você sempre quis sentir. Faça as pessoas dizerem coisas maravilhosas para você. Esta é a sua própria realidade pessoal. Não machuque ninguém, você não precisa. Ferir alguém é ferir a si mesmo e você cria outro pesadelo em sua mente. Você cairá de volta no ciclo em que estava. Em vez disso, levante as pessoas, o que é levar a si mesmo. Torne-se o Salvador, o Redentor em sua própria mente. Tchau. 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 Tchau.